Música Voltamos galera Chegando em Chiquié Chiquié Bahia Terra do nosso amigo Saldoso Lente Nervosa Alô Roberto E também Carlos Rocha Norleu Chegando em Chiquié Vizinho Cidade de Chiquié Nós estamos passando ai agora E dando um salve ai pros amigos É nóis Atenção Música 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 O que é isso? A mesa foi preta Encargando pela rua por aí Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudades Não adianta navegar Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo pão A cara do caminhão sobrou Bebearam e tombam até o caminhão Passando por Jequié, Bahia BR-116 Jequié, Bahia As minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Porque o relógio do tempo marmão O nosso encontro tão fora de alma E lá no lugar E lá no lugar Dois milagres Deixo o caminho Dois milagres Dois milagres Porque o nosso barco é de papel Já nós iremos alcançar o morro Porque o nosso barco é de papel Galera, depois a gente volta, hein? Forte abraço a todos aí, é nóis, hein?